Olá, olá, boa noite a todos. Começando mais uma live aqui no Instagram. Vamos aguardar o pessoal entrando. O pessoal está sendo informado que estamos ao vivo. Boa noite, Angela. Pathy, boa noite, boa noite. Vamos aguardando o pessoal. Está chegando, está começando a entrar na live. Angela querida, fã número um. Então vamos lá. Quem está chegando aqui pela primeira vez, não me conhece. Eu sou Luciana Martins Maia, gestora do IDC Pro e especialista em alfabetização. E aqui nesse canal do Instagram, nessa rede social, eu costumo trazer questões sobre alfabetização, uma conversa bem legal sobre alfabetização. Às terças a gente tem lives no YouTube, no YouTube do IDC Pro Capacita, também com assuntos de alfabetização. E às quintas, o meu projeto é trazer convidados para somarem comigo nessas questões de leitura, de escrita, de escola, desse processo todo de alfabetização. Então, a cada quinta eu trago um convidado diferente. Gente, hoje, a minha convidada é a Pathy Fonte, pedagoga, gente amiga de longa data, já participou de vários eventos do IDC Pro, para a gente falar de uma questão muito importante, que são as competências socioemocionais. Ah, tem uma aqui chegando pela primeira vez, né, de Varginha, cursando magistério. Que coisa boa, as futuras professoras aí têm muito o que aprender. E a gente está querendo trocar com vocês. Muito prazer, eu sou a Luciana Martins Maia, especialista em alfabetização, e estou aqui para acolher vocês. Assim, muito se tem discutido sobre a questão das competências socioemocionais. Hoje em dia, a BNCC já define o trabalho baseado nelas e a sua importância para a vida. E, assim, estudos recentes já mostram que já existem programas criados em escolas que trabalham as competências socioemocionais e que acompanharam alunos até a vida adulta e mostraram um desempenho bem melhor deles quando submetidos a esses programas. Então, hoje, a Pathy vai falar sobre isso. Melhor até, tem muito mais competência do que eu para falar sobre competências socioemocionais. Autora aqui do livro, Competências Socioemocionais. E eu vou chamar ela agora aqui para se apresentar para vocês que não conhecem para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Deixa eu chamar ela aqui. Entrando aqui com a gente. Como diz, antes fazendo dobradinha, né? Boa noite, Pathy. Seja bem-vinda aqui ao nosso Instagram. Boa noite, Luciana. Vamos começar o nosso papo de hoje. Boa noite, Luciana. Está todo mundo ouvindo bem, gente? Boa noite a todos que estão nos ouvindo. A Ângela, amiga querida, que sempre nos prestigia. Todos que estão entrando agora. É um prazer sempre estar com você nos eventos presenciais, online. Essa parceria é muito gostosa. E é muito bom estar aqui com você mais uma vez. Ai, que bom. Eu que agradeço. Então, vamos lá. Tem muita gente chegando na live de terça-feira. Nós tivemos muitas alunas de magistério. E elas estão chegando aqui agora. Então, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do que você faz para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Pathy Fonte. Hoje, eu trabalho com formação de professores nessa parte de consultoria, assessoria às escolas. Também com palestras, minicursos, oficinas. E sou escritora. Tenho três livros aqui publicados pela WAK Editora. O meu primeiro filhote, Projetos Pedagógicos Dinâmicos, A Paixão de Educar e Desafio de Inovar. Que tem o mesmo nome do meu site. Eu sou a idealizadora do site Projetos Pedagógicos Dinâmicos. O segundo, também, Pedagogia de Projetos Anuletivos Sem Mesmice. Os dois sobre projetos, porque eu sou especialista nesse tema. E também especialista em educação infantil. E o terceiro, que é o nosso tema de hoje. Competências Socio-Emocionais na Escola. Que foi lançado ano passado. E a gente vem trabalhando incessantemente com esse tema. Mas por que eu comecei dizendo, hoje eu trabalho com isso? Porque aí, venho aí de uma trajetória de quase 30 anos voltados ao magistério. Eu entrei muito cedo. Abracei muito cedo essa profissão como missão de vida. Meu estágio, eu me lembro, 15 anos de idade. Eu já brilhava os olhos. Já sentia que era isso que eu queria fazer. Então, aí, já trabalhei muito em sala de aula. Na educação infantil. No ensino fundamental. Também como coordenadora pedagógica. Então, eu tenho essa trajetória para hoje. Fazer esse trabalho com a formação de professores. Então, eu tenho essa trajetória. Travou aqui. Peraí. Travou meu som aqui. Então, Paty. Quando a gente fala de competências socio-emocionais. Muitos professores. Mesmo aqueles mais antigos. Que não ouviram falar. Esse tema é relativamente novo. Na linguagem dos professores. Muitos não sabem direito o que ele significa. O que são as competências socio-emocionais. O que seria isso? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho. A BNCC hoje em dia trabalha isso. Eu recebo muitos professores que falam. Eu tenho que trabalhar as competências. A BNCC diz que tem que trabalhar as competências. Mas como é que eu faço? Então, como é que a gente pode dizer que faz isso? Então, para os pais também. Para as famílias que estão buscando o maior conhecimento pedagógico. E para os professores, estudantes de pedagogia. Sempre trabalhamos com as competências socio-emocionais. Hoje o tema, o termo está em voga. Por causa da BNCC. Mas vamos lá. Para começar. O que são essas competências? Um conjunto de habilidades que todos nós, seres humanos, podemos desenvolver. Para quê? Nós vamos desenvolver essas habilidades. Para lidar melhor com as nossas próprias emoções. Para, primeiro, identificar e reconhecer essas emoções. Lidar melhor com elas. E aí, saber como lidar no dia a dia. Nos conflitos do dia a dia. Nos desafios que passamos no dia a dia. Enfrentar as diversas situações. E também, para sabermos lidar melhor com os outros. Identificando essas emoções nas outras pessoas. Sabendo lidar com elas em grupo. Então, são habilidades aí. As competências são um conjunto de habilidades. São muitas habilidades que todos nós podemos desenvolver. Aí, você vai me perguntar. Pátia, mas temos que desenvolver todas elas? Todas são possíveis de serem desenvolvidas. Mas nós já temos algumas mais, digamos assim, mais abertas ao desenvolvimento. Que já temos elas mais desenvolvidas dentro de nós. E outras que são necessárias. Que sejam mais exploradas. Mais trabalhadas. Por isso, é tão importante esse conhecimento individual do ser humano. Ver cada um como único. E qual é aquela habilidade. Que aquele tal aluno precisa desenvolver. Que o outro já tem desenvolvido. Então, esse aí é um assunto bem amplo. Que a gente poderia ficar começando muito tempo. Mas, resumindo, é isso. Eu, hoje de tarde, estava assistindo. Uma live na Central de Professores. Lá com a Esterco, o Cipriano Luquezzi. E ele, justamente, estava falando sobre essa questão do professor olhar individualmente para o aluno. Dessa questão da acolhida. E hoje, a gente tem os alunos tão perdidos. Famílias tão perdidas. E falta essa questão da acolhida. Do olhar diferenciado. De você ver quem é o seu aluno. E entender que eles não são um número. Eles não são uma nota. Eles não são uma classificação. Que você tem que entender o aluno como ele é. Diferente de você. Diferente do outro. Diferente da família do outro. Da onde ele vem. Que história ele tem. E eu acho que isso... Na alfabetização, então... Isso fica ainda mais evidente. Porque eu costumo dizer assim... Meus 30 anos de experiência em alfabetização... Eu sempre falo... Tudo pipoca na alfabetização. Tudo explode na alfabetização. Se a criança teve algum problema em algum lugar... Ele vai aparecer na alfabetização. Então, ela vai trocar letra. Ou ela vai travar. Eu tive uma vez uma aluna que travou no mesmo ponto. Em dois anos seguidos. Ela foi. Aí travou. Ficou reprovada. Foi de novo. E travou no mesmo ponto. E até a gente descobrir o que era para poder destravar. Quer dizer... Quando você trabalha... Essas habilidades socioemocionais das crianças... Elas se superam. A autoestima. Enfim. Então... Como é que a gente pode aplicar essas competências na sala de aula... Em termos de projetos. Em termos de atividade. O pessoal pode perguntar também. Tá, gente? Que preocupação. Queria que a gente fosse interagindo. Tirando as dúvidas de vocês. Mandem perguntas. E mandem coraçãozinho para a gente. Mande aí amor para a gente. Vamos lá. Como aplicar, né? É muito importante... O adulto... Que vai ser aí o mediador desse processo. Seja ele professor. Seja o pai. Seja a mãe. Seja... Enfim. Quem for. Primeiro ele precisa tentar desenvolver isso em si mesmo. Porque a gente pensa que... Que é possível ensinar algo que você... Não tenta trabalhar em você mesmo. Não tem como, né? Então como desenvolver essas habilidades? Pós-emocionais. Se você não trabalha isso em você. Não que você vá chegar a uma perfeição. Não existe perfeição. Então é em nada. Então esse ideal de perfeição. A gente já sabe que não existe. Mas é um processo contínuo. É um processo constante. Né? As pessoas perguntam. Ah, Pathy. Você escreveu o livro. Então você tem aí... Você é completamente equilibrada. Não. Não é assim que funciona. Né? A gente pesquisa. A gente... O processo de desenvolvimento. Que eu chamo de alfabetização emocional. Que assim como a alfabetização... A Luciana fala muito melhor que a gente. Esse processo de alfabetização e letramento, né? Ele... Ele... Muitas vezes ele é contínuo. Você continuamente vai... Nesse processo de letramento. Principalmente. Depois que você aprende, né? A decodificar lá os símbolos. E as letras, né? A mesma coisa com as emoções. Você aprende a identificar. Você reconhece. Aí como lidar com isso? Como gerenciar isso? Então a partir do momento que o adulto já faz esse trabalho com ele mesmo. Ele tem como planejar um trabalho com a criança. Seja uma criança específica. Ou seja um grupo de crianças. Então para aplicar é necessário. Primeiro saber utilizar. Segundo. Planejar. E esse planejamento ele vai aí no que a gente estava falando antes. Que é essa questão do olhar individual. Da atenção às habilidades que cada um já apresenta. Mais desenvolvidas e outros menos. E quais precisam se desenvolver. A não permitir que algumas habilidades que os alunos trazem para a escola. E que são ali, de repente, criatividade. Como por exemplo, né? A própria liderança, né? O aluno que é proativo. E muitas vezes por querer ou disciplinar na sala de aula. Ou transformar aquilo numa rotina muito rígida, né? Que não é muito flexível. A gente vai cortando, né? Toda essa habilidade aí, talvez, de criatividade, liderança. Então há necessidade de um planejamento. E de uma atenção específica. A cada criança. A esse grupo de crianças. Para que eles continuem desenvolvendo o que eles já têm mais desenvolvido. E que eles busquem desenvolver o que lhes falta. E esse planejamento é feito como? Além do estudo. Além de você desenvolver em si mesmo. Dessa observação atenta. Existem vários recursos. Várias ferramentas. E essas ferramentas são jogos. São brincadeiras. São dinâmicas. Essas ferramentas são pequenos projetos de trabalho. Elas são muitas vezes voltadas. Aí interligadas, né? Aos projetos de alfabetização. Aos projetos de leitura. De contação de histórias. Então vai variar. De acordo com a faixa etária. São muitas estratégias. E a gente tem aí uma série de recursos e dicas. Que sempre procura disponibilizar aos professores. Mas não adianta você pegar um recurso desse. Uma dica dessa. Ou do meu livro. Ou do meu site. Ou do site da Lu. Ou aqui que a gente fala na live. E jogar no seu aluno. Na sua turma. De uma maneira sem planejamento. Sem saber o porquê. Sem saber qual o objetivo. Onde você quer chegar com isso. Se é necessário naquele momento. Ou se fica para depois. Então é isso aí. A gente precisa saber como usar. Eu sempre bato na tecla dessa questão do planejamento. Eu trabalhei em muitas escolas. E uma vez uma professora virou para mim. Eu estava na coordenação. E ela falou assim. Mas é para fazer planejamento. Igual aqueles que a gente aprende no curso normal. Eu falei. Lógico que é. Que você aprende no curso normal. Para você usar. Né querida. Então. Se você aprender para você usar. E não precisa. Já está na minha cabeça. Mas nem tudo está na sua cabeça. E às vezes se você tem um planejamento amarradinho. Você tem muito menos trabalho. Você consegue olhar a tua turma como um todo. Você consegue chegar naquele objetivo. E avaliar se aquele teu objetivo. Realmente ele foi. Alcançado. Porque cada atividade vai ter um objetivo diferente. E às vezes cada criança a gente vai conseguir uma coisa. Eu com a alfabetização mesmo. Às vezes a gente tinha que ir por um caminho com uma criança. E outro caminho para outra criança. Porque as necessidades eram diferentes. E o que a gente precisava desenvolver nelas era diferente. Eu sempre digo que o que mudou a minha vida. O que fez eu dar um upgrade. Foi um aluno que eu tive. Que ele chegou depois de três anos fazendo alfabetização. E não se alfabetizava. Ele já tinha nove anos. A mãe parada do lado dele. Chegou com ele na sala. No primeiro dia de aula. E ela falou assim. Olha. Me falaram que você é boa. Dá jeito nele aí. Porque eu não sei mais o que fazer. Minha última tentativa. Ele não consegue se alfabetizar. E o menino tadinho do lado. Então assim. A autoestima dele no pé. Ele achava que ele era uma porcaria. E aí eu falei. Não pode passar por mim assim. Em branco. E naquela época não se falava de competências socioemocionais. Não se falava de inclusão. Não se falava de coisa nenhuma. E era uma escola tradicional. Era dar o conteúdo. Tudo e pronto. E aí eu comecei a ver. Eu falei. O que eu faço com ele? E percebi que ele era muito revoltado. Batia em todo mundo. Era uma confusão. E aí eu comecei a perceber que ele sabia desenhar. E aí aqueles desenhos dele. Eu falei. Eu tenho que transformar em se alguma coisa. É o que ele sabe. A habilidade dele era o desenho. A habilidade dele era o desenho. Como ele era bem mais velho que os outros. O traçado dele era melhor do que os outros. Inclusive porque ele já era mais velho. E aí eu comecei a alfabetizar a partir dos desenhos dele. O que ele desenhava eu colocava no mural. E aí os outros também queriam que eu colocasse no mural. Eu colocava também. Mas assim. O desenho dele foi que trouxe ele. E aí assim. Levantei a autoestima. E é o que eu sempre digo. Uma criança com autoestima boa. Ela se sentindo capaz. Ela vai embora. Ela consegue. Agora uma criança que não se acha capaz. Ela não vai fazer nada. Ela pode ser inteligentíssima. Mas se alguém falou pra ela. Você é burra. Você não consegue. Você isso e aquilo. Arrasa com ela. E ela vai acreditar naquilo. Ela vai acreditar. Exatamente. Exatamente. Porque são as emoções que regem os nossos pensamentos. Os nossos comportamentos. A partir do momento que a emoção dele se sentia inferior. Ele não conseguia avançar. E com você também. Foi a emoção do desafio. A partir do momento que você foi desafiada. A partir daquela emoção. Você é boa. Você é minha última esperança aqui. Também de desafio. Deus vai pra me despecionar. Aí nós temos. A partir de dois casos. De um caso real. Com o adulto e com uma criança. Vê como as emoções transformaram a vida desse menino. Eu digo. Ele transformou mais a minha vida do que eu a dele. Talvez. E hoje. Ele tá. Ele tá na faculdade já. E era uma criança que talvez. Ainda tinha uma questão. Ele era adotivo. Filho de população de rua. Ou seja. Filho de mendigo. Quer dizer. Mendigo você não sabe. O que que essa família. O que que essa mãe bebeu. Fumou. Cheirou. Comeu. Você não sabe. Então assim. Qual era o futuro dele? Ninguém sabe. E hoje ele tá na faculdade. Quer dizer. É. É muito gratificante pra mim. Acredito que pra ele também. Quer dizer. Você conseguir mudar a vida. De uma criança. Conseguir mudar as emoções. De uma criança. Né. E ele se sentir capaz. E na alfabetização então. Eles tem na faixa de 5, 6 anos. 7. É uma fase que. Pode traumatizar pro resto da vida. Dependendo do que a gente vai dizer. Pra criança. Dependendo do que. De como a gente vai trabalhar. Como a escola coloca o ensino. Pra criança. Né. Você falou. A questão da rigidez. Ela vai levar aquilo pra vida. E aí. Quando ela leva aquilo pra vida. Desculpa. É só a gente parar. Não. Pode falar. Qualquer um que tá aqui nessa live agora. Para e pensa. Da sua sala de aula de educação infantil. Da sua sala de aula de ensino fundamental. Não tem alguma coisa. Às vezes tem. Lembra de uma professora. Ou lembra de uma situação que não foi legal. Né. Isso que eu cito no livro. Como as marcas da escola. No livro eu cito as marcas. A escola pode deixar as marcas positivas ou negativas. Né. E eu sempre jogo essa também. Durante as palestras. Qual marca você espera deixar. Como você quer se ter lembrada daqui a 10, 20, 30 anos. Que marca você pretende deixar nesse aluno. Né. E o que você tava falando. É. Sobre planejamento. É. É imprescindível. Além desse planejamento. Esse olhar empático que você teve. Né. É esse olhar de afetividade que você teve. De buscar qual a habilidade desse menino. Pra valorizar isso. Ele é a autoestima. E quando você falou também. Sobre a primeira infância. Né. Marca muito essas emoções. É isso mesmo. É. Que vai vir aí a repercutir na sua vida. Enquanto adolescente. Enquanto adulto. Isso não é a Pathy quem diz. Não. Gente. Isso é baseado nas pesquisas que eu fiz aí. Já são. É. Hoje. É. Onze anos de pesquisa. Não. Quase dez anos de pesquisa. É. Nesse tema. E hoje a neurociência vem nos trazendo também. Muitas informações relevantes. Então. É fato. Que você marca. E você programa esse cérebro. E a criança. Com isso programado. Ela vai se desenvolver enquanto ser humano. Né. E é muito difícil. Pra um pai. Pra uma mãe. O tempo todo. No dia a dia. No cotidiano. Pensar nisso. Né. Mas é importante a gente ficar ciente disso. E tentar fazer o nosso corpo. O nosso melhor. Né. Enquanto profissionais. Também. Eu adorei aí. A sua história. Do. Do. Do seu aluno. Porque me remete a histórias reais. Assim. Eu conto no outro livro. Que é o primeiro. Esse aqui. Eu conto. Eu remeto. Né. Um grande escritor. Grande sociólogo. Gilberto Freire. Que também. Até os oito anos de idade. Era considerado incapaz. De ser alfabetizado. Vocês sabiam disso? É. E aí. Eu conto. Né. E pergunto. Né. No final. Eu sempre lanço umas reflexõezinhas. Nos finais de cada capítulo. Né. É interessante. São histórias. Que motivam. Eu tenho uma outra história aqui. Inclusive. A mãe desse meu aluno. Tá aqui. Na live. Que eu já vi passar. O nome dela aqui. Que legal. Mas. O filho dela. Hoje em dia. Já é um homem. Né. Já. Já tá formado. Mas. Eu me lembro. Que ela virou pra mim. E falou assim. Ai. Ele não quer ler. Eu comprei uma coleção. De livros. Pra ele. E ele não lê. De jeito nenhum. Ele não pega. De jeito nenhum. Mas. Qual era a coleção de livros? Era gatinho. Fifi. Coelhinho. Lili. Aquelas coisinhas. Aquela leiturinha. Bem. Bem comum. De alfabetização. E o menino. Era uma graça. Ele adorava futebol. Ele tinha o estojo do Vasco. A mochila do Vasco. O caverno do Vasco. Tudo era Vasco. Ai. Eu falei pra ela. Eu falei. Compre um jornal pra ele. Na época. Ainda tinha mais jornal. Físico. Né. Em papel. E ela falou. Como que eu vou comprar um jornal? Ele não sabe ler. Eu falei. Compre um jornal pra ele. Que. Que. Vai adiantar. E aí ele chegava em segundas-feiras. Na escola. Com um jornal debaixo do braço. E eu tive que entender. Tudo de campeonato carioca. Campeonato brasileiro. E eu tinha que falar do Vasco. Do Flamengo. Do Botafogo. Enfim. De todos os times. Mas ele ficava lá. Grudado no jornal. Pra identificar as palavras. E a alfabetização ficou legal. Né. A alegria. Partiu dos interesses. Das necessidades dele. Partiu da habilidade dele. Partiu do lado lúdico. Alegre. Do que lhe dava prazer. Da sensação de prazer. Né. Da emoção que lhe causava prazer. Ali. Pra ele poder aprender. É isso. É exatamente isso. Que a gente defende aqui. Enquanto trabalhar com competências emocionais. E trabalhar com projetos. E a gente enquanto professor também não pode. Às vezes a gente fica tão preso no currículo. No trabalho que tem. Nas folhinhas que tem que dar. No livro que tem que dar a compra. Lógico. Às vezes a gente tem um gestor por trás. Que não deixa a gente sair muito do lugar. Mas a gente também não pode. Ser-se ao aluno. Se ele chegou com alguma coisa. Eu escutava sempre na coordenação. Muita mãe dizendo. Ah. Mas a professora nem olhou pro livro que meu filho trouxe. Ah. Ela nem perguntou nada pra ele. Quer dizer. Você frustra a criança e frustra a família. Sem dúvida. Então assim. Em algum momentozinho. Mesmo que seja dois minutos. Você para. Olha pra criança. Olha pro que ele trouxe. Fala assim. Olha. A gente não vai poder falar muito disso aqui agora. Porque a gente tem um trabalhinho pra fazer. Tem isso. Tem aquilo. Tem aquilo outro. Mas dá dois minutos de atenção pra ele. Valoriza. Valoriza. Valoriza aquilo ali. E o planejamento é isso. O planejamento não é você pensar na sua cabeça. Na sua caixinha separada. É você observar a turma. Ver quais são os assuntos de interesse. E a partir dali você trabalhar. O planejamento é basicamente isso. Então se você tem o mesmo planejamento. Eu tenho um caso também de coordenação pedagógica. Que eu uma vez tirei o caderno de planejamento de uma professora. Assim que eu assumi a coordenação. Ela já tinha aquele caderno há mais de 20 anos. Na mesma turma. Então ela ficou muito mal. Ela era o mesmo caderno há 20 anos. Sempre na mesma turma. Então ela ficou muito mal. Logicamente que hoje eu não faria da forma que eu fiz. Eu era muito jovem e tal. Mas qual era a minha intenção ali? A minha intenção não era tirar o referência dela. A minha intenção era que ela pudesse trabalhar com o novo. Com o que estava surgindo ali de interesse daquele grupo. Quais eram as necessidades daquele grupo. Porque às vezes você vai fazer uma aula muito legal numa turma. E quando você vai repetir em outra. Não é a mesma coisa. As crianças não reagem da mesma maneira. Porque já não tem o mesmo interesse. Já não estão naquela sintonia ali. Então o professor ele é um pesquisador constante. Ele é um pesquisador constante. Ele estuda muito mais do que os próprios alunos. E aprende muito mais também. Então é isso que falta. Esse olhar de inovação. De ousadia. De se permitir para vir ao objetivo de fazer o melhor. E tentando fazer essas ligações aí que você fez. Quais são as habilidades. Do que ele gosta. De onde eu vou partir. E aí você vai entrar em choque. Porque cada um gosta de uma coisa. E cada turma é uma turma diferente. Diferente. É. Cada turma tem uma característica. Eu já peguei turmas. Eu dava aula muito de manhã. E já peguei turma de chegar. E eles não estarem nem aí. Não aprenderem nada. E eu falava. Meu Deus. Esqueci como é que alfabetiza. Porque eu não consigo nada com eles. Porque me dava angústia. E eles também. E aí eu comecei a perceber que eles só acordavam depois do recreio. Ah. De manhã é incrível. Então eu tinha que trocar. Outras não. Outras elas também. Eu tive que trocar a dinâmica do meu planejamento. Eu tive que trocar a minha dinâmica. Para poder encaixar com a dinâmica deles. Porque a dinâmica deles não tinha. Você tinha ali um grupo de crianças de repente. Que demorava um pouquinho mais a acordar. No caso eu se fosse sua aluna. E aí a criança seria assim. E aí eu fui substituir uma professora. Depois. Mais tarde. Foi ter neném. Não me lembro. E a turma da tarde. Já tinha uma outra dinâmica diferente. Então eu tinha que trabalhar de um jeito de manhã. E de outro jeito de tarde. Mas também respeitando. Os interesses deles. E o jeito deles. É porque você... A gente tem que filtrar. Como é que é cada um. Para você saber como é que você vai agir melhor. Com cada um. Com cada criança. No caso. Se você não se adequasse. Você ia ficar mal. Então você ia ficar frustrada. Você ia ficar decepcionada. Você ia ficar irritada. E aí as suas emoções. É que iam também. De uma certa maneira. Influenciar negativamente o processo. Porque a gente às vezes pensa. Competências socioemocionais. É o tempo todo desenvolver no aluno. Não. Muitas vezes a gente tem que desenvolver na gente. Para que possa fluir melhor com o aluno. Você deu aí um exemplo ótimo. Vocês estão ouvindo bem gente? A Ângela citou ali que ficou sem som. Aí. Se vocês puderem dar um feedback aqui. Se vocês estão vendo a gente. Ouvindo direitinho. Eu acho que só a Ângela mesmo. A Ângela voltou até o som ou não? De repente daqui a pouco ela volta aí. É que em algum momento deu uma travadinha. É bom a gente saber. Para mim também deu uma pequena travada. Na sua fala. Está ok. Está funcionando ali. Ótimo. Eu queria saber. Por exemplo. Não adianta também a gente trabalhar com o aluno. Se não tiver. Com os pais juntos. Se você não trouxer a família para você. Então. Qual é a importância dessa união. Entre a escola. E a família. E o aluno. Como é que isso pode funcionar melhor? Gente. Eu acho que nesse momento de pandemia. Está sendo assim. Muito nítido. Como é importante essa união escola-família. Acho que todo mundo. Que tem filho. Ou que tem sobrinho. Ou mesmo que não seja da área pedagógica. Percebe. Qual a importância disso hoje. Aquelas famílias que já são conectadas. Com o seu processo de desenvolvimento. Do seu filho. Que estão preocupadas ali. Com o seu. Com todo. Com tudo que ele vem passando. Que escolheu a escola de uma maneira consciente. Aquela família não está tão desesperada. Nesse instante. Então a gente vê. Como é importante esse diálogo franco. Essas informações precisas. Manter esse olhar atento. As histórias de vida. As diferentes histórias de vida. O diferente desenvolvimento de cada um. E não tem como massificar. Não tem como colocar todo mundo no bolo só. É a mesma turma. Vai aprender do mesmo jeito. Isso não vai dar certo. A gente sabe que não dá. E assim como também. Quando as famílias começam a comparar muito. Quando não há na escola. Toda essa orientação. Essa conversa. Esse diálogo franco. E há uma comparação. Atrapalha o processo. Até daqueles que estão mais desenvolvidos. Então nesse momento de pandemia. Em que as famílias se veem. Precisando dar conta do que a escola manda. Eu acho que todos percebem a real importância dessa união. Aí até que ponto a gente deseja. Enquanto profissional de educação. Realmente a família dentro da escola. Eu sempre gosto de bater nesse ponto. Porque eu percebo. Nas escolas que eu já trabalhei. Nas escolas que eu passo também. Com assessora, mediadora. Pelo Brasil todo. Não é difícil você ouvir. Ah, é aquela mãe de novo aí na escola. Aquela mãe novamente querendo falar. E eu mesma enquanto profissional de educação. Muitas vezes me vi tolida. E me vi assim. Me segurando. Para não ir até a escola da minha filha. Porque eu não queria ser vista. Eu não queria ser vista como aquela mãe chata. Como aquela mãe que toda hora está aqui. Ah, só porque ela é da educação. Ela vai querer ensinar para a gente como fazer. Então, quando a gente percebe claramente esses exemplos. A gente vê que a escola nem sempre está de portas abertas mesmo. Para que essa união aconteça. Então, que união é essa? Como a gente deseja essa união? Que parceria nós queremos? Porque é muito comum o discurso. As famílias estão delegando tudo para as escolas. E a gente sabe muito bem que precisa ser uma via de mão dupla. Não adianta também deixar a criança lá no horário integral e não querer nem saber. Como muitos pais, por conta aí das suas necessidades de trabalho e tal, fazem. Mas também não adianta a escola não ter claramente os seus objetivos, as suas metas enquanto união. Enquanto abrir as portas para essas famílias. Então, são duas questões necessárias de a gente analisar. Fala, Lu. Agora, nessa pandemia, eu acho que também a gente, enquanto professor, tem que tomar muito cuidado. Porque a gente está muito exposto. Então, está todo mundo que nem o William Bonner do Jornal Nacional, entrando na casa das famílias. E qualquer vacilo, qualquer erro, qualquer coisinha, a mãe está ali colada na criança. Então, ela vai perceber, ela vai ver e isso pode ser ruim, né? Tem alguém que falou, preciso de um milagre. Sou alfabetizador e tenho um aluno que não reconheço nem a letra do nome dele. Quer dizer, não, calma. Vamos trabalhar isso. Dá para trabalhar isso. Mas, primeira coisa, a calma, né? É acalmar. Primeiro são as emoções. As emoções precisam estar em sintonia para que você possa desenvolver o seu trabalho. Senão, não vai funcionar. Já falo sobre isso, sobre essa questão do reconhecer a letra. Mas, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque as famílias estão de olho em tudo que o professor faz. E, dependendo de como estiveram as emoções dessas famílias, eles podem arrasar com o professor. É, sabendo que as emoções estão à flor da pele, estão borbulhando aí, né? O momento que a gente vive de incerteza, de angústia. As pessoas já estão cansadas também do isolamento. Então, cada família enfrentando de uma maneira. Com certeza, os professores também estão desgastados, né? E vão cometer erros, gente. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Então, a primeira coisa, eu acho que é muito importante esse diálogo franco. Que o professor é ser humano. O professor pode cometer um deslize, um erro. E isso não vai... Um erro que eu digo assim, gente. Dentro do possível, né? Nada grotesco, nada demais. Mas ninguém é perfeito, né? Perfeição não existe. Então, quando a família está bem conectada com a escola, ela vai compreender até esse deslize. Se não, sim, essa exposição pode vir a trazer malefícios a muitos profissionais e a muitas escolas também, né? E já venho, eu já tenho aí vários relatos, várias pessoas falando sobre isso. E a gente vê os dois lados, né? Da escola particular e da escola pública, né, Lua? A escola particular... Pois é. Com medo também aí de perder aluno, querendo mostrar serviço, ultrapassando um pouco esses limites e um pouco... E detonando os professores, né? Desgastando muitos professores nesse momento. Acho que as emoções estão afloradas e todos nós estamos vivenciando isso. Então, mais do que nunca é hora de falarmos sobre competências socioemocionais. Agora, eu acho que se a gente conseguir, enquanto professor, ter um diálogo, como você disse, aberto, franco com as famílias... Eu tenho mães que me relatam, falam Ah, a professora chamou a minha filha no zap para conversar com ela, para tomar leitura. Me ligou. Então, assim, às vezes você fala Ah, não vou ficar fazendo isso com a mãe. Mas, nesse momento, a gente precisa arrumar alternativas de acolher. Eu, outro dia, na minha turma de formação de professores, numa aula que eu estava dando, foram faladas duas palavras e que eu estou levando para a minha vida. É acolhimento e conexão. Então, assim, você precisa acolher as pessoas. Você precisa estar junto com elas. Você precisa conhecer quem são aquelas pessoas e gerar uma conexão com elas para poder... Que elas aprendam. Então, se você não tiver uma conexão com a família, aquela criança não vai aprender, porque a família vai estar te martelando ali. Então, tem que ser uma conexão de amor, tem que ser uma conexão de carinho. Você tem que acolher... Hoje, você tem que acolher não só a criança, mas a família inteira. Para que você consiga realizar algum trabalho com essas crianças. No caso da nossa amiga que falou que tem um aluno que ela não consegue reconhecer nem a letra do nome dele. Quer dizer, a gente vai ter que fazer um trabalho anterior a isso. E sozinha ela não vai conseguir. Ela vai ter que orientar a família de como essa família vai poder ajudar no trabalho dela. Porque a família vai ter que funcionar como auxiliar. Essa união, nesse momento de pandemia, é fundamental. E no grupo de alfabetização, eu imagino crianças ali em desenvolvimentos diferentes. Cada um no seu nível de desenvolvimento. E algumas crianças mais adiantadas estão se desestimulando. Porque a distância é muito mais difícil do professor conseguir proporcionar esse momento dessa motivação. Da criança buscar essa motivação interna. Então, como não desestimular essas estratégias individuais com o aluno, com a família, vão fazer a diferença nesse momento? Sem dúvida nenhuma. Então, buscar outras formas, né? Sair um pouco daquele quadrado que a gente está acostumado e ver as possibilidades. Então, aí desenvolver a criatividade. É mais uma competência socioemocional que os professores estão dando show aí, desenvolvendo criatividade. E acolhimento, conexão, criatividade. São palavras-chave e empatia. Eu diria que a quarta é empatia. Empatia para ambos os lados, né? Empatia do professor para com cada história de vida. Empatia dessas famílias para com os professores. Agora, voltando aqui. Eu estava vendo no teu livro. Você fala do legado das Olimpíadas de 2016, né? E fala um pouquinho sobre isso. O que você coloca como esse legado que as Olimpíadas deixaram, né? Por que esse legado? Esse capítulo é bem legal. Eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né? É um momento aí que estamos sentindo com esse isolamento também, retornar uma série de ofensas, agressões, humilhações. Elas se tornam públicas, elas se tornam veementes e elas chocam, elas nos ferem. Então, o que eu quis falar nesse capítulo foi mostrar na prática, né? Como essas emoções afetam. Então, eu citei ali a judoca, Rafaela Silva, que como ela falhou nas Olimpíadas de Londres, que foi a Olimpíada anterior, ela foi muito humilhada nas redes sociais. Ela passou ali muito preconceito. Ela ficou deprimida. E também o Diego Hipólito, que tinha falhado nas duas outras Olimpíadas, a de Londres e a anterior a ela, que também entrou num quadro depressivo. E eles precisaram de quê? Eles precisaram de todo esse processo de superação, de resiliência, de persistência, né? E o esporte traz muito isso, você saber que você não ganha sempre, que você pode ganhar ou pode perder. Mas no caso da Rafaela como negra, foi ali muito importante pra ela se levantar e ganhar essa medalha em 2016. E do Diego Hipólito também, que passou aí, eu acho que... Eu acho que também sofreu muito bullying, né? E eu cito mais um caso que agora eu não me lembro, mas de um outro atleta, que inclusive ele é diagnosticado com TDAH, ele chegou a usar drogas, e ele também passou por todo esse processo de superação, de resiliência, de persistência. Então esse capítulo vem pra mostrar pra gente a importância dessas emoções serem bem desenvolvidas, né? Esse processo dentro do ser humano, que é emoção, que gera sentimento, que gera pensamento, que gera comportamento. Eles poderiam ali ter desistido, ter se abatido, ao ponto de nem tentar mais, como eles disseram que várias vezes esse pensamento passou à mente, né? O pensamento de sou inferior, eu não vou suportar, eu não aguento mais ouvir isso, ler isso, saber que eu estou aquém. E esse processo de resiliência, que é buscar do erro, transformar numa vitória. Os momentos difíceis da crise, trazer pontos positivos pra sua vida. Então isso faz, esse capítulo do livro faz a gente pensar que todos nós somos capazes de aprender, todos nós somos capazes de desenvolver os nossos melhores sentimentos e emoções e dali buscar novos comportamentos. Cabe termos oportunidade pra isso. Eles tiveram oportunidade, a Rafaela veio de um projeto social, então ela teve essa oportunidade e isso deu força e a amparou, a acolheu pra se transformar na esportista que ela é hoje. Então esse capítulo foi meio por aí, pra fazer histórias de vida, histórias reais, que possam servir de estímulo, de motivação, de reflexão pra cada um de nós, né? Pra nossa vida primeiro, pra depois também, pra vida dos nossos pequenos, sejam eles alunos, sejam eles filhos, enfim. Hoje eu trabalho muito com crianças especiais, não só com crianças com necessidades especiais, mas com crianças com dificuldades de alfabetização. E eu vejo muito isso, assim, nessa questão da superação. A primeira coisa que eles dizem é eu não consigo, né? Então a gente tem que tirar da criança essa questão do eu não consigo e dizer, não, você consegue sim, você é capaz sim. E deles entenderem, deles se internalizarem de que eles são capazes do que eles quiserem. Principalmente, você estava falando de Olimpíada, eu me lembrei da história do Michael Phelps, aquele nadador americano, que TDAH, altíssimo grau. É, foi ele. É que eu citei no livro. Eu esqueci o nome. Foi ele. Ah, então é isso mesmo. Eu devo ter lido lá. E ele também não aprendia, não ficava quieto na escola, não conseguia ficar na escola e começou a nadar. E aí a natação pra ele foi tudo. Porque aí, assim, o imperativo tem um desempenho muito maior porque ele demora pra cansar, né? Quando todo mundo já cansou, o imperativo ainda tá lá ligado. E aí parou de tomar remédio, porque ele já tomava remédio, a mãe já tinha tentado de tudo. E com a natação ele superou, quer dizer, a autoestima melhorou, ele teve motivação, ele conseguiu equilibrar o comportamento dele pra ele chegar na escola e conseguir aprender. Então, tudo se equilibra. E quando ele vê que ele é capaz, ele é capaz de nadar, ele é capaz de estudar, ele é capaz de fazer qualquer coisa na vida. Agora, quando a criança, ela internaliza que ela não é capaz, que ela não consegue, ah, tia, eu não consigo ler. Ah, tia, eu não consigo fazer essa letrinha. Então, consegue sim, né? A gente acha que tem que puxar pra alguma coisa que a criança seja capaz de fazer, ela se sente capaz daquilo, levanta a autoestima e aí volta, porque ela tem que fazer, né? E aí a coisa fica mais fácil de se conseguir. É, e aí a gente tem que pensar que além de desenvolver essa habilidade, né, de autoconhecimento pra automotivação e autoconfiança, depois a segunda parte é pensar que ninguém faz nada sozinho. Então, desenvolver aí as habilidades também, né, de grupo. Então, são os dois quesitos aí fundamentais, é pensar nesses dois lados. É, outra coisa, a gente fala que, eu falei que a criança diz que não consegue e a gente escuta muito do adulto, eu não tenho paciência. Né, o adulto fala, ó, eu não tenho paciência pra ensinar. Eu não tenho paciência pra mimimi dele. Eu não tenho... E assim, tem que ter paciência sim. Né? Tem que desenvolver a paciência. Tem que dizer, exatamente, tem que desenvolver. Então, eu acho que a gente tem que buscar caminhos, né, e procurar estratégias, eu acredito, os projetos, jogos pedagógicos, coisas que vão mostrar à criança esses sentimentos, né, pra gente poder desenvolver essas habilidades, né, nas crianças, pra que elas consigam avançar e que as famílias também consigam ajudá-las a avançar. Eu acho que nesse momento que a gente vive hoje, da educação toda individualizada, né, cada um na sua casa, cada um no seu quadrado, a gente consiga ao mesmo tempo fazer essa ponte, né, trazer essa conexão pra não ficar tão individualizado, mas ao mesmo tempo ajudar cada um a se encontrar, né, ajudar cada um a achar o seu caminho, enfim. Sem dúvida, e Lu, é muito importante a gente falar pros pais também que a criança aprende brincando, gente. É muito importante deixar sempre esse recado, porque ainda existe isso, ah, ele só quer saber de brincar, porque aquela escola só brinca, não tem a hora de estudar, então é hora de pensar, colocar, né, pros pais essa orientação, esse recado, informar, incitar aí leitura, que os pais compreendam que através dos jogos, das brincadeiras, a criança está desenvolvendo uma série de competências, ela desenvolve ali suas habilidades socioemocionais, como também as suas habilidades cognitivas, ela desenvolve tudo isso que a gente está conversando aqui desde o início, as brincadeiras ensinam regras, as brincadeiras ensinam a criança a aprender a lidar, a ouvir o outro, né, a dar a vez, saber que não ganha o tempo todo, uma série de coisas que não tem como você ensinar pedindo pra criança repetir o que você está falando ou copiar apenas. Então, sair um pouco daquele modelo tão tradicional, arcaico, que a gente ainda vivencia de educação e orientar esses pais, orientar os pais, porque os pais, muitas vezes, eles não sabem, gente. Eles realmente estão... É aqui... É, Carvalho Leme está falando que os pais não acreditam nisso. É, parece, a gente sente, o que eu sinto assim, é, olha, para tudo porque está na hora de estudar. Então, é como se fosse um castigo. É obrigação ao estudar é um castigo. Qual é a emoção que vai gerar esse castigo? É uma emoção positiva que vai te motivar, que vai te dar vontade de querer saber mais? É uma emoção negativa. E o que você quer? Gerar uma emoção positiva para que ele tenha aquela motivação porque a motivação é interna, ela tem que ser física. Não adianta você achar que por fora você motiva, você oferece condições para que a pessoa se motive, né? Para que a criança queira aprender, tem o desejo de saber mais. Então, isso, a partir do momento que você faz isso, você gera conexão, você cria o vínculo, você trabalhou com afetividade, com prazer e aquela criança vai desenvolver a tarefa. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente convence esses pais que não acreditam? Quando a gente mostra o planejamento. Então, por exemplo, eu digo muito para os professores da educação infantil isso. Os pais estão tirando as crianças da educação infantil, das escolas de educação infantil porque dizem assim, se eles estão em casa, brincar eu brinco. Só que não é a mesma coisa. Então, você pode dizer assim, olha, você vai usar essa caneta aqui e vai fazer a atividade assim, assim, assado. Mas, essa atividade, ela vai servir para desenvolver isso, 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 isso. Exatamente. Então, quando você esclarece para o pai o objetivo daquela brincadeira que você está propondo para aquela criança, você está fazendo o pai entender por que que está brincando. E aí, o estudo passa a ser legal. Exatamente. A escola tem que ser legal, o estudo tem que ser legal, né? Tudo que a gente faz com prazer, a gente faz bem feito. Isso serve aí para criança, para adulto, não importa. Então, quando você tem prazer naquilo que você realiza, você realiza bem feito. Então, porque são as emoções que vão repetindo gerar o seu comportamento. Então, se a gente quer gerar um comportamento da criança para que ela tenha vontade de aprender, deseja saber sobre determinado assunto, saber cada vez mais, ela precisa estar motivada para isso. E aí, gente, qual é a vida da criança? A vida da criança é brincar. E através desse mundo imaginário, lúdico, de faz de conta, é brincando que a criança vai aprender. Então, os pais precisam, sim, desse conhecimento, precisam de informação, saber os objetivos, porquê de cada coisa, saber que cada criança tem uma fase de desenvolvimento diferente da outra, que isso tudo é estudado, que isso tudo não é a gente que está aqui falando, né? Então, que tem toda uma teoria por trás, um embasamento, e hoje a neurociência que vem aí para reforçar tudo isso que a gente diz, né? Sim, eu costumo dizer que a filosofia montessor, eu fui aluna montessoriana, então, eu sou a defensora da escola montessoriana, né? Então, mas eu, assim, não sou radical, não, eu acho que qualquer escola, até a mais tradicional, ela pode usar estratégias montessorianas, ela pode ter um olhar para o brincar, um olhar para o individualizado, Eu acho que, assim, o segredo é você trabalhar a comunicação, a responsabilidade e o autoconhecimento. Então, quando a criança se conhece, ela sabe do que é capaz, e a família não é obrigada a saber, a família é leiga, ela é outra profissão. Nós somos nós que temos a informação. A informar, né? Exatamente, então a gente tem que saber informar. Eu acho que agora é o momento do professor, ou ele ser valorizado de vez, porque, assim, você saber o que está falando, tem muitas famílias que estão dizendo, nossa, que o professor realmente trabalha, faz uma coisa séria, porque quando você sabe o que você está falando, fica mais fácil de você fazer a família entender e fazer um trabalho mais assertivo, de você propor uma brincadeira e vai brincar todo mundo, a família, a criança, e aí você desenvolve a conexão também daquela criança com aquela família. E tem criança assistindo, Luciana, me permite mandar um beijo? Beijo, Alice, tem criança assistindo, beijo, Alice, que está aí na alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental, ouvindo a gente, olha que legal. Quer dizer, porque tem alguma motivação para estar aqui ouvindo, né? E comentando. Isso é muito bom, é muito gostoso. A gente está, de uma certa maneira, muito exposto, sim, mas ao mesmo tempo mostrando o nosso trabalho, mostrando a seriedade dele, mostrando o quanto nós lemos, pesquisamos, estudamos, para estarmos aqui nesse momento, né? Não é nada de improviso, não é nada porque eu acho, não é nada da nossa cabeça, nós temos um embasamento aí para tudo isso. É o momento, sim, de chacoalhar essas famílias, para que elas sejam cada vez mais junto com as escolas, e chacoalhar esses professores também, para que desenvolvam essa criatividade, e todos juntos tentarmos vislumbrar o olhar positivo no final disso tudo, né? Tentar vislumbrar, puxar aí essas marcas, né? Positivas, porque ficarão tanto positivas quanto negativas, é um momento, né? Conturbado para todo mundo, mas tentar ter esse olhar positivo para no final sairmos mais fortalecidos, mais solidários, mais unidos, que aí são as nossas competências também sendo desenvolvidas. E a gente não pode pensar assim, ah, não, esse ano está perdido. Não, não está perdido, não. Tem muita coisa para a gente fazer, tem muita coisa que dá para ser feita online, hoje mesmo, na live da tarde com o Luquez, ele estava dizendo sobre as questões de avaliação, né? E assim, não avalia, 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 você está avaliando todo dia, né? Até a gente aqui, quem está assistindo também está avaliando, só mudou a estratégia, só mudou o local, né? Só mudou a forma. É, enquanto seres humanos, eu acho que estamos aprendendo bastante. Nesse tema de hoje, que são as competências socioemocionais, diria que é um estágio, assim, intensivo durante essa pandemia para cada indivíduo que está receptivo a isso, né? A se desenvolver. E receptivo a refletir sobre si mesmo, a desenvolver as suas habilidades. Porque, gente, como ser humano, quanta coisa nós estamos aprendendo? quantas pessoas estão reestruturando as suas vidas nesse momento para ajudar grupos? Não é? Não, e as fases que a gente passa, né? Eu acho que nessa pandemia, todo mundo, professor, aluno, pais, nós, profissionais, passamos por várias fases. Eu passei pela fase da negação, não está acontecendo nada, daqui a 15 dias passa, quando começou. Aí, depois você entra na fase do medo, socorro, vou ficar dentro de casa, vou sair mais, daqui a pouco você passa na fase do equilíbrio, do desespero, aí depois você assenta. Então, quantas emoções estão indo aí? Hoje eu já estou na fase do... Já me acostumei. Já estou na aplicação. Já me acostumei. Deixa eu mandar um beijo também, Lu, para o Jonathan, a Guiara e para a Fátima Alves. Beijo, meus queridos colegas de editor, escritores, palestrantes da WAK também. E hoje você está com a Fátima Alves, de um beijo. Aproveito para convidá-los para próximas lives aqui de quinta. Fátima, querida, já deu muito curso para a gente de psicomotricidade no IDC Pro. E agora, online, o negócio está mais difícil, mas queria muito contar com Fátima aqui nas outras semanas. Mas quer dizer que você está no estágio que já se acostumou, cada um está no estágio e você acha que você já se acostumou. eu não acho, gente, eu não acho que eu me acostumei, assim, incrível, mas eu sou uma pessoa que vivo tentando me inquietar o tempo todo. E nesse momento, eu tenho me inquietado bastante nessas reflexões todas, sabe, do que nós estamos vivenciando, por quê, o que temos que aprender com isso, sabe, enquanto ser humano também. E essa aprendizagem é tão importante para as escolas, de repente, é o que estava faltando para as escolas se reinventarem de vez, para as famílias se unirem às escolas? Eu penso assim, a gente já estava esperando essa mudança há muito tempo, tanto que eu já vinha falando no curso de formação de professores, gente, acessa a plataforma, vamos aprender no digital, ah, Lu, eu quero a postila pronta, eu quero a postila impresso, dizer, não, vamos lá na plataforma, vamos olhar pela plataforma, vamos baixar pela plataforma, vamos começar a ter contato com essas ferramentas, porque a gente vai precisar disso porque o futuro vai ser digital. Ah, a tecnologia vai substituir o professor? Não, não vai, mas ela vai ajudar essa conexão. Só que assim, ninguém esperava que a pandemia fosse antecipar, antecipou-se em três anos tudo o que ia acontecer. Só que hoje eu penso o seguinte, eu tenho duas alternativas, ou eu enlouqueço e me desespero, ou eu tento fazer alguma coisa com o que tem, né, o que que nós temos? Nós temos lives, nós temos cursos online, nós temos celulares, nós temos computadores, temos alunos em casa. É isso, é o que tem pra hoje, é o que a gente tem que fazer. É o que tem, tem WhatsApp, tem, então, como é que vamos dar aula com isso aí? Então, vamos dar aula com o que tem, né, se o aluno tem acesso, eu tenho visto muitos professores da escola pública reclamando até que tem uma plataforma e que os alunos não conseguem acessar porque eles não têm internet. Alguns se acomodam, acessou, acessou, não acessou, é o problema deles. Outros não, outros vão lá no WhatsApp ou mandam trabalho impresso, a escola disponibiliza para o pai lá buscar em horário marcado. Então, assim, é o que tem. o aluno indo para a porta de alguns estabelecimentos que ainda estão abertos, tipo, padaria que está funcionando, que tem Wi-Fi, sentando na porta da padaria para estudar. Eu vejo isso. Mas isso é o que mais me entristece também que essa desigualdade está gritante nesse momento aí de pandemia. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso vem para nos levar à reflexão para mudança de postura, né? Então, eu vejo, eu tento olhar por esse lado positivo. Até, são nas grandes crises que acontecem as melhores mudanças, né? As mudanças mais positivas. Por exemplo, eu vejo muitas escolas agora comentando que descobriram que podem fazer reunião de pais online e que os pais estão participando porque antes só iam as mães, iam poucas mães, as pessoas trabalhando, descobriram essa possibilidade, né? Então, olha quanta coisa vem aparecendo se estamos dispostos a olhar por esse ângulo otimista, né? Uma forma diferente. Eu acho que a gente a gente tem que dar as mãos, né? Tem que dar as mãos, tem que se ajudar. Um beijo também. Esse é o momento. Se me permitir um beijo para a Cíntia Borja também, minha querida, desde o início aí do meu trabalho com os projetos, me acompanha. Eu tento, não sei se eu falei todo mundo, se tem mais alguém aí assistindo que eu não vi o nome passar, tá? Minha filha, escritora Letícia Mariana, beijo. Por quê? Fátima. Eu estou tentando fazer isso porque é afetividade, a gente fala uma coisa e tenta também colocar em prática. Eu estou olhando aqui, eu estou olhando aqui agora, o nosso tempo vai estourar. Vai estourar, gente. O nosso tempo vai estourar e eu tenho que encerrar antes de estourar porque senão eu não consigo salvar, não é isso? Tudo bem, gente. A gente volta. Olha, foi um prazer te receber aqui. Adorei a nossa conversa, espero que o pessoal tenha gostado também. A gente pode repetir isso outras vezes, você me convida, eu te convido e a gente repete o papo quantas vezes forem necessárias. O prazer é todo meu. Muito obrigado. A gente fala muito, a gente conversa muito, mas eu acho que se a gente conseguiu colocar aí um pinguinho de reflexão na cabeça das pessoas que passem para mais uma, cada um que assistir passe para mais uma, acho que a gente já está no lucro. Muito obrigada, parceria sempre certa, adoro estar com você. Vamos continuar, depois em outra oportunidade, com certeza. Se as pessoas seguirem o seu Instagram, seguirem o meu aqui, a gente vai sempre trocando, sempre botando informação. Coraçãozinho, gente, venham para o nosso Instagram, o YouTube meu, da Lu, venham, venham. Muitas dicas, sugestões, nós deixamos lá, nas nossas redes. Então é importante que os professores prestigiem até para que a gente continue, para que a gente persista nesse trabalho. Isso, e mandem perguntas, porque através das perguntas a gente vai dando informação e dando mais material para vocês também. É isso aí. Muito obrigada. Gratidão sempre. Obrigada. Obrigada a você. E eu aproveito para avisar que a gente está com o curso aberto de métodos e processos de alfabetização também, com inscrições abertas. se alguém quiser é só entrar em contato aqui com a gente. A live vai cair agora, está vendo aqui, 10 segundos. Então, gente, foi um prazer estar com vocês. Beijo grande. Até a próxima tria, que eu estou lá no YouTube. E na próxima quinta, aqui com um outro convidado, que eu vou...